A polícia militar mata 11 depois de uma tentativa de roubo a panco em Guarareba, na região metropolitana de São Paulo. Parte da quadrilha fez moradores reféns durante a fuga. O nosso medo é de vir uma viatura e confundir a gente também com bandido. Jair Bolsonaro recebe dirigentes de partidos para discutir apoio à reforma da Previdência. O presidente nega ter negociado cargos em troca de apoio ao governo. Geraldo Alckmin diz que o PSDB não participará do governo e que apoia a reforma com ressalvas. Briga de vereadores e funcionários interrompe a eleição do presidente da Câmara de Macapá. Chefe de gabinete e assessor especial nomeados este ano para o Ministério da Educação são demitidos pela Casa Civil. O ex-presidente Michel Temer vira réu por lavagem de dinheiro na reforma da Casa da Filha. O Supremo Tribunal Federal adia o julgamento sobre a prisão depois de condenação em segunda instância. O STF teme uma nova onda de ataques à corte caso decida mudar o entendimento. Peritos concluem que incêndio no Museu Nacional começou com um curto-circuito em aparelho de ar-condicionado. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. A gente volta já já. A Polícia Militar impediu que uma quadrilha de mais de 20 criminosos assaltasse duas agências bancárias em Guararema, na região metropolitana de São Paulo. Policiais da Rota, a tropa de elite da PM paulista, fizeram bloqueios e trocaram tiros com os assaltantes. 11 suspeitos acabaram mortos. A reportagem é de Thaís Nunes. A ação em Guararema, na Grande São Paulo, foi a terceira mais violenta da polícia paulista. O presidente Jair Bolsonaro e o governador João Dória cumprimentaram os policiais que impediram os assaltos. Ação sexual e estupro de vulnerável. Não cabe fiança. Vamos a outras notícias pelo Brasil. Eles seriam vendidas. O adolescente apontado como um dos mentores do ataque à escola de Suzano, na Grande São Paulo, prestou um novo depoimento hoje. Três semanas depois do ataque, os pais de alunos reclamam que pouco foi feito em relação à segurança. Nós entramos em contato com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo para ter uma posição sobre as cobranças feitas pelos pais com relação à falta de segurança na escola de Suzano, mas não tivemos resposta. Mas dois funcionários do alto escalão do Ministério da Educação foram exonerados hoje. Em meio à crise, o ministro Ricardo Vélez Rodrigues disse numa entrevista que fará mudanças nos livros didáticos porque, segundo ele, não houve ditadura nem golpe militar em 1964. Em pouco mais de três meses. Na Assembleia Legislativa de São Paulo, a deputada transexual Érica Malunguinho, do PSOL, entrou com um pedido de cassação do deputado Douglas Garcia, do PSL, por quebra de decoro parlamentar. Ontem, no plenário, ele disse que iria, aspas, tirar no tapa e chamar a polícia se encontrasse um homem que se sente mulher no banheiro feminino. A polêmica aconteceu, tudo, hein? O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, adiou o julgamento sobre prisão depois de condenação em segunda instância, que estava marcado para o próximo dia 10. Visibilidade, a decisão. O ex-presidente Michel Temer, a filha dele, Maristela, e o casal de amigos Coronel João Batista Lima Filho e Isabel Fratesi, viraram réus hoje após uma denúncia de lavagem de dinheiro. O Ministério Público diz que a reforma na casa de Maristela foi paga com propina das obras da usina nuclear de Angra 3. A defesa de Temer diz que a acusação é estapafúrdia. Os outros três réus não retornaram o nosso contato. Depois de ser criticado pela articulação política ruim, o presidente Jair Bolsonaro recebeu hoje líderes de vários partidos em busca de apoio para a reforma da Previdência. Um dia depois da tumultuada sessão com o ministro da Economia, Paulo Guedes, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, técnicos das áreas jurídica e econômica foram à Câmara debater o projeto da reforma da Previdência. Os deputados ouviram três especialistas. O ex-governador do Paraná, Beto Richa, deixou hoje a prisão, beneficiado por habeas corpus concedido pelo Tribunal de Justiça do Estado. Ele estava preso desde 19 de março, acusado de desvio de dinheiro de obras de construção e reforma de escolas entre 2012 e 2015. O ex-governador do Paraná deverá entregar o passaporte, cumprir recolhimento domiciliar e não poderá ter contato com outros réus do processo. O WhatsApp anunciou uma mudança nas regras de privacidade. Agora os usuários poderão escolher se querem ou não entrar nos grupos de conversa do aplicativo. Mais de meio bilhão de dados sigilosos de usuários do Facebook ficaram expostos por meses em servidores da Amazon. Uma investigação preliminar apontou que uma falha no sistema de processamento de dados derrubou o avião da Boeing, que deixou 157 mortos na Etiópia. Segundo o relatório, o software forçou o nariz do avião para baixo várias vezes. A Boeing diz que vai atualizar o sistema. A ONG Human Rights Watch pediu para a ONU, a Organização das Nações Unidas, declarar situação de emergência humanitária complexa na Venezuela, o que obrigaria uma intervenção no país. O pedido foi feito após a divulgação de um relatório que aponta um agravamento na saúde da população venezuelana. Um laudo divulgado hoje pela Polícia Federal afirma que o incêndio que destruiu o Museu Nacional no Rio de Janeiro foi provocado por um curto-circuito em um ar-condicionado do auditório. Os peritos chegaram a essa conclusão depois de sete meses de investigações. Eu acredito que a gente vai chegar ao bom termo ao final da investigação, mas nesse momento a gente não quer apresentar nada. Vamos agora a um outro giro de notícias pelo Brasil. Outro ladrão. É grave o estado de saúde do torcedor do Flamengo agredido numa briga com torcedores do Penharol no Uruguai. Três uruguaios e um brasileiro estão presos. Gol de Lucas Viagra. A Polícia Militar do Rio de Janeiro informou que depois da confusão, o cabo e o sargento que aparecem nas imagens sem fazer nada, chegaram a ser retirados das ruas e após prestarem esclarecimentos foram reintegrados ao serviço. Também pela Libertadores, o Grêmio vai perdendo da Universidade Católica no Chile. Ontem o Internacional chegou a fazer 2 a 0 no River Plate, mas acabou cedendo o empate. Cada vez mais brasileiros pensam em melhorar de vida, mas fora do país. Aumentou o número de pessoas que buscam oportunidades no exterior, segundo dados da Receita Federal. Faltam 4 meses para a Alan... Uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.